Há oito anos atrás, nascia uma empresa que já possuía em seu DNA a vontade de surpreender e de trabalhar com o coração em cada detalhe. Oito anos depois, ela fabrica muito mais que calçados, fabrica sonhos. Pela busca constante em estarmos cada vez mais próximos de nossos colaboradores, fornecedores, representantes e clientes, nós procuramos produzir pares de calçados com componentes especiais, que são transmitidos em cada peça. São eles, o amor, o carinho e o cuidado. Muito mais do que adquirir um par de calçados, é ter aos seus pés um produto que carrega toda a dedicação de sonhos construídos em cada detalhe, porque a gente faz de tudo para estar aos seus pés. Nós somos a Di Valentini e essa é a nossa história. Hoje, nossa admiração por quem acredita na gente e por todos os bons encontros que vivemos, resultou em mais um marco no nosso caminho. Um símbolo foi pensado a partir de toda a construção da marca Di Valentini até aqui. Diante da riqueza de informações, buscamos sempre as melhores e mais ricas inspirações. Utilizamos, no processo de criação do símbolo, uma pesquisa iconográfica da região de São João Batista, que foi elaborada pelo Ronaldo Fraga, um conceituado designer mineiro. Essa pesquisa foi uma das bases para a construção do nosso símbolo. A partir disso, nosso processo de criação foi o seguinte. Primeiro, selecionamos as letras iniciais da nossa logomarca. V nos traz inspiração do bico de um escarpão, modelo clássico do cenário da moda. D e V juntos formam parte do nosso símbolo, que transmite a tipografia da marca. Como vendemos os sapatos em pares e acreditamos que juntos somos melhores, duplicamos nossos olhares. Resultando assim na nossa nova identidade visual. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto